É hoje, é hoje, show nacional com a dupla Humberto e Ronaldo, a mais estourada nas paradas de sucesso do Brasil. A solidão tá me custando caro, que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar. O escuro do meu quarto tá deixando claro, que dormir sem você aqui não dá. Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais. É um bar pra frente e dois pra trás. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo. A solidão tá me custando caro, que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar. O escuro do meu quarto tá deixando claro, que dormir sem você aqui não dá. Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai, mais, mais. É um bar pra frente e dois pra trás. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo. Nega volta pro seu nego, ou então eu bebo.